Fernando Marques, para melhorar a vida da nossa população, os menores municípios, que dependem basicamente de repasse constitucional do governo, tem que trazer empresa de pequeno porte, cidade maior como Pozo Alegre, empresa de porte maior, mas para que a empresa se estabeleça no município, a cidade tem que estar boa, tem que estar organizada, tem que estar limpa, tem que ter uma gestão eficiente e ser nosso papel, papel dos políticos, papel das pessoas que estão a frente do Executivo. E nós temos a obrigação de zelar para o nosso povo, seja na Assembleia de Minas, seja na Câmara Federal e seja na frente do Executivo Municipal. Esse é o nosso papel. E hoje aqui eu finalizo agradecendo a todos e dizer que vamos continuar firmes em defesa da saúde, em defesa da nossa população. Um bandinho a todos. Muito obrigado.